Gerson, avançando o Atlético para o campo de ataque, boa jogada do Marques com Gerson, vai entrando, levou para a perna direita, bateu forte no canto, a bola saiu à direita do Fábio. É o Boliviano do Cruzeiro, passa pelo marcador, faz boa jogada, entra na área por cobertura, bola por cima do gol. E com toda tranquilidade o Jadilson foi desarmado pelo Danilinho, seguiu para o Marques na área, pode bater com a perna esquerda, levou para a direita, tocou no meio do gol, o Fábio defendeu. Gerson joga para a área, pelo alto, Danilinho de cabeça, bola pela linha de fundo. Agora o Cruzeiro chegou tocando bem, ali com o Marcinho, entregou para o Wagner, na área, bateu cruzado, foi lá o Juninho, caiu para ficar com a bola. Daí o cruzamento, a bola para a área, toque de cabeça do Eduardo por cima do gol, defendido pelo Fábio. Cinco contra cinco, aí o Wagner, toca para o Jadilson, o Wagner agora corre para a área, cruzamento, a bola foi desviada no caminho, o Marcinho, na área, tenta bater, linha de fundo. O Marcinho passou pela bola e ficou desesperado. Danilinho na frente, Márcio Araújo, entrou na área, protegeu, pode bater com a perna direita, defesa do Fábio. Cinco minutos, segundo tempo, Coelho na cobrança, joga a bola para a área, bola fechada, o Fábio Spalma manda pela linha de fundo. Tentou jogar para a área. Além do Renan, né, disputa de bola, o Lato entendeu que ela saiu lá na linha de fundo, foi isso, Márcio Araújo? É, uma disputa do Jornal, tá com ele, e a bola sai efetivamente, nós vamos ver aí mais uma vez, olha aí, ela sai toda, né. E aí ele xinga, reclama, e é divertido com o cartão amarelo. O Renan tomou o amarelo, continuou reclamando, e tomou o vermelho. Marquinhos. Marquinhos, Paraná. Bom toque ali com o Wagner. E o Cruzeiro chega, cruzamento para o Moreno, na segunda trave de cabeça. Gol! Moreno! Do Cruzeiro! Olha, e a confusão ali no campo. Marinho, Danilinho, o Thiago Martinelli pareceu mais calmo ali, chega também ali o Jonathan, o Danilinho tá irritado. Não, o Arthur conversou lá com o assistente. Vermelho pro Danilinho, hein. Vermelho pro Danilinho. O Danilinho reclama, mas ele tá respeitando a marcação do Evandro Romano, você vê. Agora, alguma coisa aconteceu pro Danilinho ter toda essa atitude. Alguém fez alguma coisa com ele. Eu acho que ele tá apontando pro Charles ali, se eu não me engano, ele tá apontando pro Charles ali. Eu acho que ele vai expulsar o Charles, mas vai tirá-lo aqui, vai ser proativo pra evitar qualquer confusão, vai trazê-lo até a beirada do campo e aplicar o cartão vermelho nele. É o que ele faz. Ótimo, parabéns, corretíssima atitude do Evandro Romano. Acabou! O Cruzeiro é campeão mineiro de 2008! 1 para o Cruzeiro, 0 para o Atlético. O Cruzeiro fecha o campeonato mineiro com vitória. A gente conseguiu fazer as coisas certas. E Deus é justo, ele premiou a gente, porque pelo esforço que a gente vem fazendo desde o começo de ano. A gente conseguiu fazer. Tô sem palavras, agora é tanta alegria. Acho que valeu muito a pena o foco no jogo, a atenção no jogo, o respeito. O Atlético é uma grande equipe, mas dessa vez o título é com a gente. Tchau! 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 Obrigado.